Falar sobre um assunto muito, mas muito importante para todas as mulheres, porque vamos chegar fatalmente neste momento, né gente? Estou falando da menopausa. É uma fase que traz alterações hormonais significativas no corpo da mulher. E se não for bem compreendida, ela pode até levar à depressão, gente. É sério e realmente precisamos falar sobre isso. Hoje, vamos aprender a lidar com esses desafios e por que não descobrir oportunidades que a menopausa pode trazer. E você pode participar, sim, do nosso bate-papo pelo Instagram, através do arroba Gazeta Mulheres. E aqui a gente recebe a psicóloga, a psicanalista Rosiana de Freitas. Olá, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Prazer. É Rosânia, né? Perdão. Eu errei seu nome. Seja bem-vinda. Obrigada. Assunto super importante mesmo. Sim. Tem que tirar o tabu da frente antes de mais nada, né? E eu acho que, além de tudo, além de tirar o tabu, é muito importante que a gente tire essa palavra menopausa de um lugar pejorativo, né? Como se fosse o princípio do fim. Normalmente é assim que as pessoas costumam encarar a menopausa ou não? É. É um estereótipo muito comum de até confundir climatério com menopausa. E é como se fosse um equivalente do envelhecimento. Tipo, menopausa, envelheci, tô idosa. E não é, né? Como se a vida estivesse acabando por ali, né? Sim, sim. Vamos antes de mais nada, então, fazer a diferenciação pra que as pessoas entendam direitinho a diferença entre o climatério e a menopausa. A menopausa, a rigor, ela é a última menstruação de uma mulher, né? Então, a gente só pode dizer isso depois de um tempo, que essa menstruação ficou irregular, parou, e quando passa 12 meses, aí sim você pode olhar e falar, ali foi a menopausa, esse marco. O climatério, não. O climatério é uma fase de transição da vida reprodutiva da mulher para a vida não reprodutiva. E tem aí uma duração de pelo menos 10 anos. Igual na adolescência, a gente vive a adolescência dos 12 aos 18. O climatério também é uma fase de desenvolvimento, só de transição da vida reprodutiva para a não reprodutiva. E cada mulher vive esse momento de uma forma diferente, né? Cada uma enfrenta desafios físicos e psicológicos de formas diferentes, vai vivenciar esse período de formas diferentes. Qual que é o maior desafio desse período, na sua opinião, para as mulheres? Eu acho que é um desafio das nossas gerações agora, porque se a gente estivesse pensando há 50 anos, as mulheres não viviam o tanto que elas vivem hoje. Hoje, você entrar nesse período, por volta dos 45 até os 55 e viver essa fase, há mulheres que lidam bem, há mulheres que têm sintomas muito leves, mas há mulheres que têm desafios muito grandes, comprometimentos muito grandes da saúde física e também da saúde psíquica. E que aí requer uma intervenção com ginecologista, com psicólogo, com psiquiatra, todo um suporte para cuidar da saúde dessa mulher. Então, é diferente para cada uma. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, ampliar esse assunto e falar dos aspectos físicos também, da reposição hormonal, que é super importante a gente conversar sobre isso também. Mas, um primeiro passo, pensando na parte psicológica, seria mudar a forma de encarar a menopausa, porque é tão desafiador você ver que seu corpo está mudando e mudando definitivamente. Imagino que isso por si só já mexe com o psicológico dessa mulher, além de estar percebendo todas as mudanças físicas, né? Que vão acontecer fatalmente, pele, cabelo. Tem a questão do humor também, que afeta muitas vezes a vida dessa mulher e a vida das pessoas que estão ali no entorno. Então, uma virada de chave com relação ao encarar desse momento, já pode ser uma forma de programar esse momento melhor? Sim, eu acho que tem um termo que eu gosto muito, que é o gerenciamento dessa fase da vida das mulheres. Porque a gente ainda vai viver muito depois dos 55 anos. Então, assim, existem algumas atitudes que você já pode fazer preventivamente. Uma delas, eu acho que a gente vem ganhando cada vez mais representatividade. Perdão. As mulheres conseguem hoje ter mulheres, artistas com poder de fala que representam. Então, essa ideia de que é fim de carreira, ela tem sido cada vez mais ultrapassada, né? Não é fim de carreira, existem mudanças hormonais, físicas e psíquicas, sim. É, a gente tem realmente que inserir isso na nossa cabeça, né? Não é porque a gente passou dos 50, que as oportunidades vão sair da frente, que a gente não vai encontrar formas mais interessantes, ou tanto quão interessantes, né? Quanto a gente viveu até então, afinal de contas, estamos vivendo o melhor da nossa maturidade naquele momento, com todo um histórico, com toda uma experiência de vida. A gente pode dizer, inclusive, que a menopausa pode trazer oportunidades para a vida dessa mulher? Essa é uma palavra que eu gosto muito, porque a gente tem de a ver só com os desafios, né? Os desafios de lidar com uma mudança corporal, com sinais do envelhecimento que vão aparecendo. Mas eu acho que também tem aí, Regiane, algumas oportunidades. Isso não nega os desafios que a nossa geração ainda tem. No mercado de trabalho, em busca das parcerias amorosas, enfim. Mas também tem uma oportunidade de você, muitas vezes, ao chegar nessa fase, você já está meio que desobrigada de algumas tarefas, do cuidar. Por exemplo, cuidar da família, cuidar dos filhos. Às vezes você já está no auge de uma carreira, com um poder de escolha maior, uma maturidade emocional, né? Então, isso abre perspectivas e oportunidades para essas mulheres, sim. E a gente tem tido a cada dia mais exemplos disso, né? Inclusive, ganhando uma visibilidade enorme na mídia. Sim, inclusive você comentou sobre a responsabilidade das pessoas, das mulheres, as famosas que estão nesse momento, né? Falando sobre isso. E eu acho isso muito bonito, porque além de humanizar essas mulheres, né? De trazer para a nossa realidade, para trazer perto da gente, da mulher real, do dia a dia, né? A gente se coloca em um lugar de igualdade muito bonito. Estamos falando de mulher para mulher, isso acontece comigo, pode acontecer com você também. Acho o papel dessas pessoas fundamental, né? Eu acho, porque isso vai trazendo representatividade, isso vai tirando o tema de um certo preconceito, de um certo tabu. Então, por exemplo, Regiane, a gente tem imagens muito caricatas para representar as mulheres nessa fase do climatério. Aquela coisa dos calorões, ou de uma irritabilidade, como se fosse matar um pela frente. Eu estou dizendo de uma forma bem melhorada. Esganar alguém, né? É, esganar alguém. Mas isso é uma caricatura, isso não significa que todas nós vamos vivenciar o nosso período climatério dessa forma. Há, inclusive, mulheres que passam de uma forma muito mais suave. E não percebem tanto. Exatamente, exatamente, com sintomas tão evidentes, né? E para aquelas que percebem bastante, para aquelas que realmente estão percebendo que o humor já não é mais o mesmo, a paciência está pequenininha, a irritabilidade está vindo de forma muito presente. E também as questões físicas estão ali incomodando o dia a dia dessa mulher, limitando determinadas situações. Que dica você dá para que essa mulher consiga relaxar um pouco e tentar vivenciar de uma forma menos traumática? Regiane, essa é uma das minhas maiores preocupações, porque eu sempre digo que informação é o melhor remédio. Então, quanto melhor essa mulher tiver em termos de informação sobre o que se passa, não só na menopausa e no climatério, mas ao longo de toda a vida de uma mulher, quanto menos pudor a gente tiver para tratar desses temas, mais a gente vai conseguir lidar melhor. Então, primeiro, informação. Informação é o melhor remédio. Eu acho que o segundo é não ter pudor de buscar ajuda, porque alguns sintomas psíquicos são muito típicos, é irritabilidade, insônia e uma depressão, crises depressivas nessa fase. Mas outras também vêm, tipo um nevoeiro mental, uns esquecimentos que começam a acontecer. Como essa mulher vai lidando com isso, às vezes impacta muito na autoestima dela. Então, informação e buscar profissionais preparados para acompanhar esse período da mulher, para gerenciar melhor esse período. Porque tem muita coisa que pode ser feita. Trocar entre amigas, trocar entre mulheres também é muito importante na sua visão? Muito, muito. E é interessante como as mulheres ainda não estão se sentindo à vontade para falar disso umas com as outras. Essa história da informação de qualidade foi o que me levou a criar o podcast entrevistando ginecologista, psiquiatra, mulheres menopausadas que podem ser muito inspiradoras. E é muito recorrente assim. As mulheres não falam sobre isso. Mães e filhas, irmãs não falam sobre isso. Quase que uma vergonha. É. Ou como se você fosse se diminuir, se você assumisse que você está vivendo isso, né? É. Exatamente. E medo também de sofrer o preconceito. Porque quando eu entrevistei a ginecologista, que foi a doutora Mayuma, ela me disse de uma situação que uma das pacientes viveu, onde ela foi ridicularizada em plena reunião, no meio corporativo, porque ela começou a sentir calôs, um desconforto. E quando isso não está tratado, isso realmente é uma questão desconfortável. E o tom pejorativo, vai, está na menopausa. E isso é muito ameaçador ainda, como se essas mulheres, ao entrar nessa fase, não estivessem com capacidades, né? Produtivas, de trabalho, que tem muita coisa para dar ainda. Então, eu digo, a informação, o gerenciamento dos sintomas, profissionais de qualidade, falar sobre isso. Como a iniciativa do programa hoje, que eu fiquei muito feliz, muito grata com essa possibilidade da gente trocando essas experiências. Acho que isso ajuda muito, muito. Acho que quanto mais espaço a gente dá para esses assuntos na nossa própria vida, mais leve fica, né? Porque se a gente vai tratando isso, ah, isso não pode falar, isso não é legal. Falar com um homem sobre isso, imagina, uma coisa do corpo da mulher. Eu acho que quanto mais tabu, mais peso a gente dá para isso. E realmente fica pesado para todo mundo. Inclusive, como você citou, mãe muitas vezes não conversa com a filha, né? A esse respeito. E aí a gente já vai tirando e deixando um legado para as meninas também. O quanto isso vai ser importante para elas também no futuro. Inclusive, para ajudá-las na menarca, né? Isso. Mães de meninas, né? Que muitas vezes ainda estão com uma certa trava, com um certo medo de falar sobre essas coisas. Quanto mais natural for, mais tranquilo é, né? E um outro pudor muito recorrente, principalmente de mulheres com parceiros amorosos, o medo que elas ainda têm, assim, o pudor, o desconforto de falar disso com seus parceiros. Porque são sintomas que impactam a vida afetiva, amorosa, conjugal. Exatamente. E esse tom, assim, quase que já estou vencida, né? Isso traz muitos, muitos fantasmas para as mulheres. Então a gente precisa também trabalhar o entorno. Sim. Né? Os parceiros, as pessoas que estão no entorno. É desafiador nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é também oportunidade da gente construir outras coisas para as meninas e mulheres que estão vindo por aí, como você diz, na menarca, na adolescência. Porque realmente é uma mulher diferente que está naquele momento ali. E é importante que ela deixe isso claro para quem está em volta dela. Porque antes de mais nada ela vai precisar se conhecer, né? Quem é essa pessoa em que o corpo está mudando? Quem é essa nova mulher que está aparecendo aqui? Primeiro ela se conhece e, claro, vai precisar de todo acolhimento e compreensão das pessoas que estão à sua volta. E é um processo muito diferente da adolescência, porque as meninas na adolescência, elas têm um esplendor, né? Com tudo que vem junto com a explosão hormonal. Então a pele, a silhueta, o cabelo, tudo isso que introduz uma mulher na sua vida reprodutiva. O climatério é como se fosse a despedida, porque é a transição para a vida não reprodutiva. Então essa queda dos hormônios tem um impacto, sim, nessa pele, nesse humor, nesse corpo, nesse cabelo. Na libido. Principalmente na libido. Então, a gente tem lutos a serem vivenciados, a gente precisa ir falando e lidando com esses lutos, porque é uma certa despedida de um certo momento da vida feminina. Mas é um certo momento, porque nós não nos reduzimos só a essa fase de vida reprodutiva. Claro. Se pensarmos que a gente está aí no climatério até uns 58 anos, gente, as mulheres hoje de 58 vão para 68, 78, 88. Eita, tem muita vida pela frente ainda, né? Então a vida reprodutiva, ela é só um pedacinho, se a gente pensar nessa perspectiva de uma longevidade. Sem dúvida. Aliás, a gente comentou agora há pouco aqui, durante a fofoca, que recentemente a atriz Maite Proença, ela fez esse comentário, ela revelou, né, aos 66 anos, né, ela deu uma entrevista para o jornal O Globo, e ela diz que aos 50 e poucos, teve uma menopausa interrompida por causa de uma paixão. É. Como será que foi isso? Eu fiquei tentando entender. Quer dizer, ela conseguiu vivenciar a sexualidade dela de uma forma tão intensa nesse momento, por estar apaixonada, por estar vivendo plenamente a sua sexualidade, que ela não percebeu? Será que foi isso? Então, porque se a gente chama a menopausa, ela é, de fato, a última menstruação passado 12 meses. Mas antes disso acontecer, você pode ter um, e é um período longo, por isso que eu disse, de mais ou menos 10 anos, onde você vai tendo irregularidades menstruais, você ainda não cessou a sua produção ovariana completamente. E, gente, quer coisa mais inspiradora, assim, um aporte de energia incrível, se não está apaixonado, apaixonado pela vida, apaixonado por um parceiro amoroso, ou mesmo quem decide a essa altura da vida ter um filho, que às vezes também acontece. Na época das nossas avós, eram os filhos temporões, ela achava que já nem era mais fértil. Então, às vezes isso, com uma energia psíquica muito movimentada, pode fazer que o corpo volte a produzir. Então, ela estava no período que a gente chama do climatério, mas não obrigatoriamente já a menopausa e o cessar dos hormônios femininos. Então, essas coisas, você vê o quanto isso pode ser revigorante e mente e corpo estão ali muito entrelaçados. Tem bastante gente mandando perguntas aqui, inclusive muitas perguntas relacionadas ao corpo mesmo, da mulher, que a gente vai continuar o papo daqui a pouco. que eu posso repassar para a doutora que vem daqui a pouquinho, tá? Mas a Márcia, por exemplo, está perguntando como não achar a menopausa o início do envelhecimento, como não encarar dessa forma, né? Já que tudo muda, o cabelo, a pele, a libido, os calores e muito mais. Não temos nenhum ganho, só perdas e mudanças negativas. Mas ela não está conseguindo enxergar com uma fase boa da vida. Como fazer para realmente virar essa chavezinha? Para virar essa chavinha. Eu acho que assim, é o primeiro momento na vida de uma mulher que a gente vai vendo os sinais mais evidentes do envelhecimento. Até esse momento a gente não está muito preocupado com isso. A gente está quase que numa subida. E de repente vem, né? E aí os sinais... É, nisso ela tem razão. Alguns sinais vão chegando. De que a vida é finita, de que daqui a pouco a gente vai entrar numa fase mais acelerada, que logo ali na frente a gente vai entrar na terceira idade. Agora, a forma como cada um encara isso, e os sintomas também, isso pode ser muito deprimente, mas isso também pode ser muito de oportunidades. Eu fico pensando quantas coisas a gente vai se liberando para fazer a partir dali, né? Nessa energia. Novos amores, novos trabalhos. Agora, a questão da finitude da vida é uma questão, né? Em algum momento isso vai dando sinais para a gente. E de fato o nosso corpo manda esses sinais. E isso todos temos que encarar, homens ou mulheres, né? A vida é finita para todo mundo. Exato. E isso não é exclusividade das mulheres, porque os homens também passam por uma fase bastante delicada em torno dos 50 anos. Sem dúvida. Eles também passam. Então, como a gente, né? Parece que é um pouco mais leve para eles com relação à andropausa, mas também tem o momento deles. Inclusive, muitas pessoas estão concordando com isso aqui. A Roseli dizendo, concordo com você, com a Márcia, que comentou em cima, me sinto invisível. A Terecrista dizendo, parece que estou enlouquecendo, depressão profunda. Muitas mulheres podem, nesse período, precisar de um apoio psicológico mais presente e, muitas vezes, um apoio medicamentoso também. 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 E aí não é só modular através, por exemplo, da ajuda psiquiátrica, mas, às vezes, uma modulação hormonal já vai cuidar de uma insônia, de um período mais melancolizado que fica nessa época. Porque é isso. É um processo de elaboração, de uma passagem, um período de transição mesmo da vida. E isso é desafiador. Então, elas têm razão. Mas eu tenho muitas, eu fico muito, eu sou muito solidária às mulheres que têm essa coragem de falar do ponto que é difícil e do quanto não tem representatividade de mulheres que digam isso. Não podemos romantizar as situações difíceis que a gente passa na vida. A gente tem que encarar essas situações com verdade. Então, para resolver, a gente precisa diagnosticar. E que bom que elas estão diagnosticando dentro delas o que está acontecendo, para poder encontrar uma solução. Inclusive, pensando nisso, você criou um projeto, Menopausa no Divã, não é? Foi, foi. Conta um pouquinho para a gente sobre ele. É um projeto que eu estava muito inquieta com essas questões. Eu trabalho já no meu consultório há muitos anos e eu achei que, assim, precisava dar um pouco de voz para essas mulheres, dar visibilidade e levar profissionais de qualidade. Então, eu falei do ponto de vista da psicanálise, que é o meu ponto de partida. Convidei psiquiatras, ginecologistas, até educador financeiro, porque acho que a gente tem um tempo de vida que precisa gerenciar isso. Uma mulher menopausada com uma história muito inspiradora. Você tem uma ideia, ela inspirou uma das personagens de uma novela, de uma emissora super importante, que ela é fotógrafa. Então, à medida que a gente vai tendo essas informações e tal, isso vai dando visibilidade e as pessoas podem até sair desse lugar de muito desconforto, pudor e, de fato, arregaçar as mangas e bora lá que tem muita coisa para fazer ainda. Então, isso está no YouTube e no Spotify e eu dei o nome de Menopausa no Divã. Muito bom, gente. Aliás, é uma ótima forma de começar a tentar mudar essa chave, ouvindo outras histórias, ouvindo esse conteúdo tão bacana e tão inspirador. Então, sigam lá. Quero agradecer a Rosiana por ter... Rosânia, perdão, por estar aqui com a gente hoje e falar desse assunto tão importante. Vou deixar o Instagram para vocês, arroba rosânia de freitas, arroba rosânia de freitas e procurem também Menopausa no Divã, no Spotify e no YouTube. E no YouTube. É isso? É isso. Obrigada, minha querida. Foi ótimo o nosso papo. Também adorei. Até uma próxima, viu? Até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada.